Ser fadista Para outro lado Abandonei a guitarra Despedi-me e fui para longe Deixei tudo o que eu gostava Para responder à chamada Pois meu destino é ser monge Deixei tudo o que eu gostava Para responder à chamada Pois meu destino é ser monge As saudades que eu senti Descrevê-las bem não sei Mas esta vida de luz Que a verdade nos conduz Vale bem o que eu deixei Não chorem pelo meu fado E de mim não tenham dó Sou feliz e só por isto Entreguei-me todo a Cristo Nunca mais me senti só Sou feliz e só por isto Entreguei-me todo a Cristo Nunca mais me senti só Não chorem pelo meu fado Não chorem pelo meu fado E de mim não tenham dó Sou feliz e só por isto Entreguei-me todo a Cristo Nunca mais me senti só Sou feliz e só por isto Entreguei-me todo a Cristo Nunca mais me senti só Nunca mais me senti só Nunca mais me senti só